Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos e vamos começar a falar sobre a pedagogia da aprendizagem no esporte. Então, é válido falar que a iniciação do basquete deve ser norteada por uma proposta pedagógica que leva em consideração quatro pontos fundamentais para que isso ocorra de fato, que é a diversidade, a inclusão, a cooperação e a autonomia. Esses quatro itens para a grande maioria dos pedagogos do esporte e do basquetebol são importantes a serem trabalhados para que haja realmente uma aprendizagem global voltada para o convívio social e a prática do esporte para a saúde e qualidade de vida. Bom, falando da diversidade, existem muitas críticas em relação à especialização precoce, ou seja, a especialização esportiva que visa rendimento desde o início. Isso mostra inúmeros problemas causados por esse procedimento no processo de iniciação esportiva no Brasil e no mundo. E aqui no nosso país ainda observa-se um grande número de crianças que são submetidas à situação desnecessária por técnicos, até mesmo pelos seus pais ou os responsáveis, e os dirigentes esportivos, o que coloca a criança que está começando o esporte, o praticante, numa exposição desnecessária, sobretudo em relação à competição exarcebada. Então, contrapondo a ideia da especialização precoce, a ideia da diversificação na especialização, ou seja, é importante que haja uma pluralidade de movimentos e a diversidade de situação problema para quem inicia nas práticas de modalidade. Então, para quem inicia nessas práticas, esse procedimento trará muitos benefícios para a criança, para o praticante, principalmente na aquisição de habilidades e capacidades motores. Agora, a inclusão, é muito interessante falar sobre ela, porque o esporte deve incluir, é um fator de fundamental importância. E é um retrocesso pensar e oferecer para uma criança, para um praticante, para um adolescente, o acesso ao basquete por meio de jogos e brincadeiras excludentes. Então, obviamente, que em alguns momentos da aula, é necessária a utilização de estratégias que busquem intervenção no plano individual, como, por exemplo, alguns exercícios analíticos, até mesmo sincronizados. Agora, um fator de diferenciação de competência profissional, ou seja, do profissional de educação física, é que o professor, ele deve utilizar estratégias para promover uma transformação do esporte, onde todos possam ter a possibilidade da prática esportiva. Antigamente, se pensava que para jogar basquete, uma pessoa tinha que ser alta, tinha que ter capacidades motoras como força. Hoje já não se pensa mais assim. Hoje nós temos espaço e oportunidades para que todos possam jogar o esporte. A cooperação, que também é um dos itens da pedagogia do esporte, quando nós falamos sobre isso, está cada vez mais presente nos textos, na literatura como um todo, em artigos científicos que tratam dos conteúdos da nossa área, da educação física. Então, os jogos coletivos, no caso do basquete, que é um esporte coletivo de cooperação e oposição, seguramente constituem-se em prática em ambientes favoráveis para melhor compreensão do significado da cooperação. Porque é um esporte de cooperação. Então, a cooperação, ela deve estar totalmente interligada no esporte, pois sem a cooperação, o esporte de basquete não existe. E ainda, nós temos um outro critério que se chama a autonomia. A autonomia também é muito evidenciada na literatura, no sentido de que o profissional que trabalha com o basquete deve proporcionar autonomia para a convivência com a modalidade, não ser dependente exclusivamente de alguém ou de algo, e sim ter autonomia. Então, um dos princípios em relação à contraposição da iniciação esportiva é pensar que o esporte é para formar atletas, que o basquete é para formar atletas, como se isso fosse possível, porque depende de genética e principalmente do ambiente. Então, cabe ao professor de educação física organizar um ambiente de prática, porque organizá-lo e atribuir isso é o papel do professor. E, nesse sentido, a pedagogia do esporte constitui-se em aspecto importante para o ambiente favorável ao ensino e aprendizagem esportiva. Então, defende-se aqui que o objetivo para a iniciação ao esporte é causar autonomia para que a criança, o adolescente, o praticante, possa conviver com a modalidade. Então, após identificar esses quatro pontos, não se esqueçam, hein? Diversidade, a inclusão, a cooperação e a autonomia, a literatura ainda traz para vocês outros pontos importantes em relação ao aprendizado do basquete, a pedagogia da aprendizagem. Então, quando nós identificamos esses quatro pontos que norteiam o esporte no seu aprendizado, nós vamos falar sobre movimento humano, inteligências múltiplas, aspectos psicológicos, aprendizagem social e princípios filosóficos. O que significa cada um e a sua importância? Bom, em caso do movimento humano, o movimento humano é certamente uma das preocupações relativas à iniciação esportiva. Refere-se aos aspectos do movimento. Ou seja, procurar fazer com que a criança, o praticante, desenvolva as habilidades e as capacidades específicas. Levando em conta o ambiente e até mesmo a idade que ela está naquele momento. Como, por exemplo, capacidades como coordenação, capacidades como resistência, velocidade, força, flexibilidade, as habilidades de locomoção, estabilização, manipulação. Então, com certeza, isso causa um aprendizado do movimento humano. Em relação às inteligências múltiplas, o ambiente diversificado e imprevisível do basquete remete à dimensão e busca de procedimentos pedagógicos que valorizam o indivíduo em suas dimensões. O que são essas dimensões? É a multiplicidade do seu potencial. Então, as inteligências múltiplas. Aquela criança que é mais sinestésica, que é mais auditiva, que é mais visual. Tudo isso são inteligências múltiplas. Existem muitas dentro da literatura da psicologia da aprendizagem. E o professor deve entender como isso funciona para que possa pôr em prática isso nas suas aulas. Em relação aos aspectos psicológicos, que também recebe cada vez mais atenção dentro da área do esporte, independentemente do nível, principalmente com a autoestima e a liderança. Então, o ambiente para a prática do basquetebol deve promover nesse indivíduo o espírito de liderança, que é diferente de egocentrismo, liderar um grupo, liderar a si mesmo, e ainda para poder lidar com a diversidade cultural. Então, hoje, se espera que tanto a liderança quanto a autoestima, que é importante na medida em que os indivíduos acreditam em si mesmo e nas suas capacidades, e a atuação, então, do professor é estimular isso. Quando nós falamos, então, sobre a questão dos princípios filosóficos, aqui entra a iniciação esportiva no basquete, que o objetivo geral e principal é a integração do ser humano com outros e, principalmente, o seu desenvolvimento integral, por meio de jogos, exercícios, brincadeiras, mas, sobretudo, deve-se ensinar a essência, a proposta do esporte, trabalhar valores de sociedade no esporte, como participação, coeducação, a convivência. Então, tudo isso faz parte dos princípios da filosofia do esporte, o esporte que ensina, o esporte que promove a prática saudável. É isso que tem que pensar como professor de educação física quando se trabalha com o esporte. E, por fim, pessoal, nós temos a aprendizagem social, que, na verdade, é a união de tudo o que nós falamos até agora. Então, a pedagogia do esporte para a iniciação ao basquete tem que articular e tratar com a mesma importância diversos aspectos relativos à aquisição de habilidades, desenvolvimento de inteligências e ainda saber lidar tudo isso psicologicamente em um ambiente interno para expor isso para uma sociedade. Então, olha só como que o esporte é importante dentro do contexto social e da aprendizagem de habilidades e capacidades motoras. Então, pessoal, com tudo isso, com todos esses princípios norteadores e com tudo que se espera com a aprendizagem do basquete, em todas as suas dimensões e atmosferas e manifestações que nós já vimos, rendimento, lazer, escolar, iniciação esportiva, nós temos, então, o basquete para todos. É importante que nós, como profissionais de educação física, estimulemos a prática do esporte para convívio social e hábito de saúde, ou seja, o esporte como meio de forma para se ter saúde e qualidade de vida. Ok? Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.